Olá pessoal, tudo beleza? Bom, a música exercício de hoje se chama estudo número 1 e é uma composição do Isaia Sávio. Ela vai ser um ótimo exercício de técnica e de velocidade. Eu vou começar passando para vocês a primeira etapa. A gente vai usar os dedos indicador e médio e a gente vai intercalar esses dedos tocando a primeira corda, a mesinha. A gente começa devagar e vai acelerando até chegar em uma velocidade bem rápida. Bom, a segunda etapa, a gente vai usar somente o polegar e vai tocar essa sequência aqui. Na terceira e última etapa, eu vou juntar esses dois elementos. Ao mesmo tempo que eu vou fazer a sequência dos dedos indicador e médio, eu vou fazer com o polegar essa sequência. Ao contrário do que a gente faz normalmente, eu vou começar devagar e na sequência eu vou fazer mais rápido. E aí E aí Bom, é isso aí galera, treinem bastante, vai ajudar muito vocês. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí